Em meio a uma guerra no Vietnã, um soldado brasileiro luta bravamente com todas as suas forças e recursos, dando fim a esta batalha terrível e sangrenta. Cansado de tantas guerras e sangue espalhado, o soldado veterano de guerra solo decide voltar para casa e seguir a sua vida como um cidadão comum. Dias e noites se passam e o soldado, terrivelmente assombrado pelos sonhos e pesadelos da guerra, este bravo guerreiro decide passar o seu tempo cuidando de suas plantações, colhendo recursos. Uma casinha pequena em meio a floresta, o veterano leva sua vida calma e tranquila, mas tudo está prestes a mudar. Um grupo de arruaceiros decide invadir a sua casinha, que antes era um paraíso e um piscar de olhos se tornou um inferno. Já na praia, o soldado acorda com o sol ardente em sua pele, sem o abrigo, sem recursos ou armas. O soldado veterano decide recomeçar, juntando recursos e informações em busca de vingança. Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. E bom, Tropa, é isso mesmo que vocês viram na historinha aí. Já vou começar o servidor aqui fazendo a minha basezinha, galera. Vou fazer uma basezinha mesmo, 2x2, bem pequena aqui, mas ela vai ser muito segura, tá bom? Vamos focar bem em PVP nesse servidor aqui, galera, em busca dos Platinops, que acabaram tirando o sossego do Alpha aí, né Tropa? Estava levando a minha vida tranquila depois de uma guerra gigantesca aí, muito sangrenta que teve por aí, né Tropa? Então a gente fez uma casinha, tava vivendo a vida feliz, mas tudo isso foi mudado pelos arruaceiros, né Bem? E agora, olha só, acabei de escutar barulho, como eu tinha falado pra vocês, qualquer barulho de tiro eu já vou vir correndo atrás de PVP. Se eu tiver pelado, sem arma, só com arco e flecha, não importa. De qualquer jeito eu vou vir atrás. Aparentemente parece que o Platinop tá trocando tiro com os guardinhas ali, Tropa. E eu acho que eu vou conseguir pegar ele, opa, parece que ele morreu. Aqui no Projetivo é assim, você morreu, o loot perdeu. E se o Alpha tiver por perto, você se... Não vou falar o resto, mas já sabe, né, Platinovski? Não vai enrolar muito, vou lá logo pegar o loot dele, que pode ser que ele tenha aquele negócio de nascer perto ainda, Tropa. Tem uma chance de nascer perto e pode ser que dê tempo em dia de ele pegar o loot. Eu sei que tem arma no loot dele aqui, porque eu vi ele atirando, né, galera? A não ser que tenha sido dois caras aqui. Opa, ó, a arma dele não tá aqui não, galera. Ele deve ter morrido lá dentro. Ó, mas tem um guarda aqui fora, como é que ele conseguiu sair pra fora? Opa, já voltou. Bom, eu vou sair daqui, Tropa, porque ele sabe onde tá o loot. Eu vou salvar pelo menos esse loot aqui e vou levar pra minha base, depois eu volto aqui. Tava faltando só uma mola pra mim fazer arma, Tropa. Agora eu já tenho mola... Ó, tem outro loot aqui, ó. Nossa, agora dá pra fazer duas armas. Bom, Tropa, vou lá na base fazer uma arma e vou voltar aqui e trocar PVP com esses Platinovski. Nossa, tem muito loot aqui, galera. Muito loot mesmo. Ô, o Gospidor de Fogo Infeliz, some! Na verdade, ele não gospe fogo, né, Tropa? Ele gospe ácido, né? É uma coisa que acaba tirando muito dano da gente. Vou dropar um pouco de loot aqui. Ué, parece que a noiva tá ali perto do meu loot. Não é possível. Vou dar um tiro nela aqui, ó. Tome. Pronto. Bom, eu vou lá na base rapidinho, galera. Depois eu volto buscar o loot. Eu vou vir armado já. Daí eu vim armado, eu posso trocar PVP com os Platinovski aí. Olha ali, ó. Ó, tem dois caras correndo aqui, ó. Platino, 33, liberadão, tomou 30, tomou 26, liberadão, 33, liberadão, tomou 30. Meu Deus do céu. Pula a gazela, pula pra esquerda, bem. Pula, né? Pula, Platino, pula a gazela. Canguru. Vai, Canguru, safado. Pula a gazela. Não sei se vai matar o alfa, detenei, liberadão, tomou 17. Liberadão do motor, 34, chuva, 34, morreu igual a bosta. Platino, respeito ao alfa, bem. Muito obrigado pelo loot, Platinovski. Tamo junto a nós. Volta. Oxê, outra, três já. Meu Deus do céu, acelera, bem. Isso, gazela. Pula, Canguru. Vai, tomando, liberadão, tomou chuva, 34, 17, morreu igual a bosta. Platino, respeito ao alfa, bem. Pula a esquerda, pula pra direita. E muito obrigado pelo loot, Platinovski. Tem outro correndo ali que eu ainda não matei ele. Já vai voltar. Opa, muita peça, muito obrigado. Tamo junto. Um escravo de jova, farmava pro Cachandó. No caso aí, o alfa é o Cachandó, né? Bem, que você farmou pro alfa, né, Platinovski. Muito obrigado, bem. Olha isso, muito loot. Opa, já voltou outro gazela, morreu igual a bosta. Vem, Platinovski, no alfa, seu bosta. Vem. Vou ter liberadão, tomou 11. Pula a gazela. Oi, Platinovski, no alfa. Vou ter liberadão, tomou 11. Chuta, 34, 66, 99, morreu igual a bosta. Platino, respeito ao alfa. Perdi até as contas do Platinovski. Chuta, 17, pula a gazela. Vem, ruxo no alfa, seu bosta. Vem, Platinovski, ruxo no alfa. Toma, liberadão do alfa, 34, tru, chuva, 34 de novo, morreu igual a bosta. Platinovski, respeito ao alfa, bem. Perdi não só nas contas, mas também na narração, né, tropa? Meu amigo João Canabrava, é Platinovski pra todo lado, tropa. Olha o outro aqui rastejando até agora. Platinovski, volta pro alfa, Platinovski. Vai treinar seu PVP, bem, você tá muito ruim, Platinovski. Por que você não ficou atirando de longe, Platinovski? Porque eu tava arrancando vida. Cada flecha, opa, já tem outro Platinovski aqui, ó. Vem, seu bosta, vem ruxar no alfa, vem, Platinovski. Eu vou te mostrar, ó, estratégia, tropa. Entrou dentro da casinha, fecha a porta, ó. Se ele entrar nas suas costas, vai escutar o barulho da porta abrindo, ó. Entrou por aqui, ó. Vai, Platinovski, liberado, morreu a bosta. Platinovski, respeito ao alfa. Valeu, Platinovski. Tamo junto, bem. Vambora, tropa, levar esse loot e depois a gente volta aqui e trocar PVP de novo. Bom, galera, já guardei todo o loot aqui na base. Vamos voltar lá de novo. Parece que tão trocando PVP lá ainda, voltaram armado aqui agora, né, tropa? Ó, tão dentro da casa fazendo sala de cartão. E voltaram armado, né, tropa? Preparado, Platinovski, que o alfa tá chegando, bem. Opa, Zé Coxinha safado, bate de frente, Platinovski. Faz igual o alfa, bem, o alfa vira e vai de frente. Oi, Platinovski, liberado, liberado, morreu a bosta. Ai, meu loot. Alfa, devolve meu loot. Ó, moço, eu tava brincando, moço. Platinovski. O alfa não vai devolver seu loot, não, Platinovski. Não adianta chorar, bem, com oito de vida, roxei você e de frente, Platinovski. Não atira de costa, bem. Dá só um tirinho só pro Platinovski que tá na sua frente. Virar pra trás, olha aí. Roupa de ferro ainda, por cima. Como é que consegue morrer desse jeito, Platinovski? Atira, bem. Senta o dedo, Platinovski. Ó, e tem outro, ele já morreu. O busto tá guardado em mim? Acho que eu vou morrer no fubichão aqui, tropa. Eu tenho cama aqui perto, eu consigo voltar aqui correndo e buscar o loot. Não sei nem pular pra fora. Ainda bem que eu não pulei, na verdade, né? Bom, vou aproveitar aqui e já passar pra pegar o restinho do loot, tropa. Antes de eu vir entrar aqui dentro, galera, eu procurei lá fora ver se não tinha cama deles, alguma coisa, tá? É por isso que eu vim correndo aqui. Com certeza que eles não iam pegar meu loot. Ó, já voltou um deles aqui. Mas de qualquer forma, deu tempo pra pegar meu loot todo, né, tropa? Então, de qualquer forma, não ia ter como eles voltar aqui e pegar o loot. O gabinete, eles não tinham pegado ainda. Faltava um negocinho pra pegar a senha. Consegui voltar aqui e pegar o loot. O Ember não vou pegar agora, tá, tropa? Como vocês estão vendo ali, eu tô jogando aqui com o Black, tá, tropa? É o original, viu, Platinosa? O original, Black N44. Uma pessoa simplesmente sensacional, tropa. Muito humilde, muito gente boa. Enfim, galera, o vídeo dele vai sair lá no canal dele também, tá, tropa? Ele vai postar o vídeo aí do Projetivo. É, a pedido do Projetivo, né, tropa? Então, ele vai postar o vídeo lá no canal dele também. E você já corre lá e se inscreve no canal também, né, tropa? E comenta no vídeo, né, bem? Vim pelo Alpha Platin! Deixa o like no vídeo também, viu, Platinosa? Se não deixar o like, já sabe, né? O Alpha faz macumba e você vai acordar na praia, Platinosa. Todo dia que você entrar no jogo, você vai acordar na praia. É, o Alpha, eu acordei na praia hoje. Pois é, Platinosa. Você deixou o like no vídeo? Deixei, Alpha. Mas e no vídeo passado? Mas que vídeo passado, Alpha? Pois é, Platinosa, tá vendo? Se você não assiste todo o vídeo do Alpha, aí você acorda na praia, né, bem? Bom, eu vou começar a fazer sala de cartão agora, galera. Só que eu vou ter que primeiro pegar uns recursos aqui, né, tropa? Algodão, fazer bandagem também pra fazer bomba depois, né? Depois a gente vai ter que fazer bomba aí. Quando o Black entrar, a gente vai sair pra raidar também. Lembrando que eu tô gravando agora de madrugada, tá, galera? Eu tô virando a noite aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Então já deixa esse like aí, Platin. Já falei, né? Vai acordar na praia. É, lembrando, galera, pra quem é novo no jogo, não sabe como é que joga, como que baixa o jogo, eu vou deixar o link no vídeo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vai ter na descrição aqui um link de um outro vídeo onde vai estar ensinando vocês como que baixa o jogo, como que você joga o jogo, enfim. Detalhadamente, tá bom? E também um guia básico de iniciante, Platinosa. Pra você que é novo no jogo, não sabe como é que joga. Tem um vídeo também que eu venho falando há bastante tempo pra vocês, galera. Que é a questão aí dos salas de cartão, né? Tem muita gente que tá nova no jogo, com muita gente nova entrando. Galera, cada vídeo do Projetivo que eu posto é 60 novos inscritos, galera. Antes tava 25 inscritos, depois subiu pra 45 e agora tá 60 inscritos, galera. Cada vídeo do Projetivo que eu posto novo, todos os... Oi, Platino, libera dano. Vem aqui, Platinosa, desgraçado. Já volto a falar pra vocês ali, Platino, libera dano. Morreu a bosta, Platino, respeitou a alfa, bem. E aí, galera, eu vim aqui fazer salas de cartão. Eu já dei de cara com o Platinosa, que aparentemente parece que ele já farmou aqui, né? Então, galera, como eu tava falando pra vocês, né, trofa? Cada vídeo novo, trofa, que eu tô postando do Projetivo é em torno de 60 a 65 inscritos novos, trofa. Então, tem muita gente nova no canal, muita gente nova no jogo aí que tá adorando o Projetivo. E isso tá sendo simplesmente perfeito, né, trofa? Simplesmente magnífico mesmo. Muita coisa boa acontecendo aí no canal, né, galera? E quero agradecer muito a cada um de vocês, trofa, pelo carinho de vocês, tá bom? Desejar um ótimo... As boas-vindas, né, pra quem é novo no canal e tá chegando agora. E também agradecer pra quem já é inscrito no canal, trofa. Principalmente aí aos membros do canal, né, trofa? Que vem ajudando bastante. Desejar um ótimo final... É... Começo de semana pra vocês, trofa. Hoje é segunda-feira, né, bem? Ótimo. Segunda ou terça? Tá, tá, trofa? Nem sei que dia que é hoje. Tô perdido, Black, hein? Hoje é segunda-feira, Platino. Isso é bem amarelo, não, trofa. Que eu virei a noite anteontem e ontem. Então, eu tô meio... A cabeça meio complicada, né, trofa? Meio destravessada, né, bem? É algo realmente bem cansativo, né, trofa? Cansa bastante. Porém, vale muito a pena, trofa. Quando eu vejo o comentário de vocês aí no vídeo, eu me emociono bem. Vocês são demais, trofa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E pelo apoio de vocês também. Aí, Platino! Liberadão, liberadão. Tomou dezesseis, tomou chuva, dezesseis, dezesseis de novo, Platino. Pula, Gazela. Pulou pra esquerda, cola, vem pra direita. Quer pegar uma pelas costas? Você vai pegar de frente, liberadão, morreu com a bosta. E não respeito ao Alfa, bem. Só capa, bem. Só na cabeça do Platino. Oi, Platino, liberado, tomou chuva de onze. Opa, travou o botinho aqui, tomou dez. Já vem outro chegando ali, tá atirando também. Parece que tá armado, vou ruxar nele. Platino, não tem medo de você não, bem? Opa, já chegou outro aqui. Corre, Gazela. Pula pra esquerda, Alfa. Pega a busca, cobre. Opa, atirou, não contou dano. Eita, nós. Três. Três, não. Quatro, tem mais dois. Eu tô ligado. Platinho desgraçado. Dei outro lá atrás, tropa. Olha. Meu Deus do céu. Bom, eu já tive que voltar na base e fazer uma outra. Fazer não, né? Pegar uma outra arma que eu tinha ali. Escutei barulho de gente de um trocadilho aqui. Já vem correndo de novo, tropa. Essa é a sala de cartão que eu tô marcando ela. Então, sempre que vem alguém aqui, eu já venho correndo. Aí o Platino tá até comentando ali. Não é o Alfa, não, bem. Aí não é o Alfa, não. É o Alfa fake. É o Alfa verdadeiro, Platinho. E mais uma vez, sim. Eu esqueci de mostrar o ID pra vocês. Oi, Platinho. Tô te vendo aí, bem. Seu amigo morreu pros rumos. Ai, morreu pra mim. Platinho, cuidado. Os guardinhas atiram, viu? As balas atravessam você, viu, Platinho. Esse corpite, velho. Esse chassi de grilo, né? Você chama de corpite, mas na verdade é um chassi de grilo. Olha o tanto de loot. Meu Deus do céu. Vou ter que dropar uma vez pra pegar o resto. Olha, voltou pra pegar o loot, tropa. Não tem mais nada, não, Platinho. Eu já peguei tudo, bem. Vem. Eu não sei se quer vir. Vem, Gazeta, do liberador. Platinho. Onde você vai, bem? Tá cansado, não? Ficar correndo atrás de loot e perder tudo? Esse guardinha aqui sempre fica atrás da porta me esperando. Sempre quando eu venho aqui, eu já tô esperando que ele tá ali, tropa. Vamos fazer a sala de cartão aqui rapidinho também. Eu tinha falado pra você, né, galera, que eu vou fazer um vídeo pra vocês detalhado da sala de cartão, né, tropa. É sala por sala, todas essas salas, né, tropa. 100% das salas aqui do Proyectivo, tá bom? Então pra quem é novo no jogo, não se preocupe, Platinho. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer, tá, velho? Esse tipo de vídeo aí já está sendo gravado, tropa. Mas só vai demorar ainda mais um dia ainda pra mim conseguir gravar esse vídeo totalmente pra vocês, tá bom? Porque, como vocês sabem, né, galera, o vídeo agora, o canal agora é patrocinado aí pelo Proyectivo, né, tropa. Então tem algumas coisas que a gente tem que cumprir, algumas regras. Alguns vídeos que eles pedem pra gente gravar, tem que gravar, tá bom, Platinho? Então, por isso que demora um pouquinho mais, tá? Mas os vídeos sempre vai sair, pessoal. Ah, Platinho, liberado, eu morri com a bosta. Voltou pra buscar o loot. Nossa, garela. Garela. Nossa senhora, tropa, ainda bem que ele não pegou o loot aqui, ó. O outro morreu aqui também, ó. Cara, era três caras, tropa. Será que foram os caras que me matou lá? Caraca, galera. Nossa, até é baú grande, ó. Meu amigo João Carbão, vamos embora aqui, tropa. Vamos levar esse loot embora, depois a gente volta. Ai, caramba, acelera. Não, agora é uma boa hora pra gente ir embora. Vai, vai, acelera. Pula, gazela. Nossa, eu vou roubar um cavalo esquilo sumido aqui, tropa. Acelera, acelera, acelera. Acelera muito, acelera, acelera, bem. Acelera muito. Bom, tropa, vim aqui na outra sala de cartão verde fazer a sala. E olha só, já tem um Platinho e tem um zumbi correndo atrás. Ah, em cima da casa lá, ó. Platinho, olha pra trás, tô na suas costas. Lá ele, né, bem. Oi, liberadão, liberado. Tomou o suco de vocês, não sei se o meu amigo é bosta. Que não respeitou, ó, bem. Bom, parece que ele tá cheio de loot, hein, tropa. Liberadão, tomou três. Já finalizando logo. Mais uma kill, né, bem. Eu acho que já fiz umas 25 kills aqui no servidor, viu, tropa. Sem falar das kills de arco e flash, né, quando eu entrei no servidor. Meu, ah, me jocando a brava. Caraca, tropa. E pior que ele tava cheio de loot mesmo, ó. Eu imaginei que ele tava cheio de loot, tropa, porque pra ele subir aqui em cima e ficar desesperado desse jeito... Nossa, vou ter que jogar algumas coisas fora aqui. Vou jogar facão, machado. Pronto, até facão ali eu joguei fora. Será que eu preciso de facão, né, tropa? Agora eu já vou aprender o facão de steel também. Eu gosto de usar facão de steel. Porque você dá uma facãozada só no zumbi aí e já mata. Mas foi no play, então. Bom, então é isso, galera. Vambora. Depois a gente continua. Bom, tropa, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Let him. Deixa o like.